É a Rapunzel como você nunca viu antes. Ela está se casando. Ela é uma noiva linda. Com seus longos cabelos dourados, seu vestido de noiva reluzente e sua coroa especial que acende. No casamento eles dançaram, dançaram e dançaram. Foi o casamento mais lindo que já houve. Agora é a sua vez de virar a princesa noiva. Como é o Bel. A boneca do casamento da Rapunzel com Bel para você.